Com este anel, eu selo a minha união contigo. Visto que vocês declararam sinceramente o desejo de unir-se em matrimônio diante de Deus e confirmaram o mesmo ao dar e receber as alianças, agora eu, como ministro do Evangelho, vos declaro casado, marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles os quais Deus uniu, que nenhum homem os separe. Eu lhe exorto a serem fiéis aos votos que vocês realizam.